Fala aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Maito, sejam bem-vindos para mais uma notícia aqui no canal. E antes de mais nada, deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Lembrando que se você é inscrito, não te vou assinar, não perca mais tempo porque é de graça. Vamos lembrar também, outra coisa que vem bacana, eu tenho um site, para você que não sabe, ele está na descrição, mas é simples. Mygames.com, é lá que eu posto notícias diariamente, tem notícia que não tem como falar aqui tudo no canal, mas tem muita coisa bacana no site. Então vamos lá, porque Playstation, galera, preste bem atenção no que eu vou falar aqui, agora a notícia. Playstation apaga o nome do novo estúdio do Xbox, né, na descrição do trailer de The Older Worlds. World, sei lá, falaram desse caralho. Os mais altos representantes da Microsoft, Sony e Nintendo, estavam juntos, né, no palco da premiação do The Game Awards. E foi um momento verdadeiramente precioso, né, que teria marcado uma nova fase na guerra de consoles e poderia tornar-se, né, um acordo de cavaleiros. Ou não, né, The Older Worlds foi o primeiro jogo da Obsidian apresentado naquela noite. A ser lançado, né, após a compra da Microsoft Studios, mas será publicado pela Private Division, né, uma subsidiária da Take-Two. Desse modo, será um título multiplataforma, Xbox One e PlayStation 4, e por isso foram lançados trailers no YouTube a seu respeito. Ocorrer que, é, ocorrer que a Sony, né, omitiu qualquer menção do estúdio do Xbox na descrição do trailer. Cara, isso é ridículo. Isso é ridículo e eu vou falar o porquê daqui, no fim é que eu vou falar o porquê. E fala apenas, né, em Private Division RPG. Será que foi um erro da japonesa? É estranho, né? Como poderia os responsáveis terem esquecido do estúdio, cara, que o jogo, que tá desenvolvendo o jogo? É bem comum isso acontecer, né? Isso nos faz pensar que a Sony não está muito confortável com o estúdio da Microsoft lançar um jogo em sua plataforma no próximo ano. Em qualquer caso, os fãs japoneses podem ficar calmos e não verão o logotipo da Microsoft Studios em suas consoles, desde a Redmon, né, não vai publicar o jogo, nem mesmo não vai ter também no próprio Xbox, né, porque não vai ter, não é publicação na Microsoft Studios ainda. Erro intencional ou não, esperamos que Playstation aceite melhor, né, os seus novos estudos da Microsoft, né, uma vez que já tem um par de recentes títulos da Ninja Theory. Como uma possível sequência de Hellblade e Xena's Sacrifice, deverá ser exclusiva da Microsoft, né, a Sony pode ter medo do sucesso de muitas pessoas, né, e aquelas pessoas aí que realmente, é, o sucesso, né, que a Sony diz, né, que a Sony tem medo, é que a pessoa vê, caramba, que jogo maneiro, calma, a Microsoft comprou a sua empresa? Pô, vou comprar a Xbox e a possível sequência de The Other Worlds também será exclusiva da Microsoft. Então vamos lá, galera, eu falo aqui rapidinho. Eles tiraram a descrição de um estúdio, certo? No Forza Horizon, se eu não me engano, no Forza Horizon 3, tem uma conquista lá no Forza Horizon 3 que se chama Gran Turismo. É, Gran Turismo. Gran Turismo é o jogo da Playstation, por quê? Porque Gran Turismo é um modo esportivo, é um estilo esportivo que a Microsoft colocou como nome de conquista. Ou seja, ah, é alguma menção ao Gran Turismo, um jogo? Não. É ao evento do Gran Turismo, que realmente o Gran Turismo é um negócio louco aí, eu não sei se existe ainda, eu não sei se existiu, mas é alguma coisa relacionada a eventos de carro, não sei, sinceramente, eu não sei. Mas, fica aí, cara, o aprendizado aí é Sony, né? Cara, ridículo isso, não citar o nome do estúdio do jogo, né? Ridículo. Expansão Betrayal, não sei falar também, essa porcaria de Petra of Usile, já está disponível no Xbox One. A suspensão para a Petra of Usile já está disponível para o console da Microsoft, né? Com ela, a Grindy Gear Games traz muitas novidades para o seu free-to-play, com novas habilidades, mapas de endgame, melhorias para o sistema de criação e uma interessante nova liga para acompanhar. E, cara, cheia de novas recompensas. A DLC terão jogadores, né? E esses jogadores, obviamente, né? E esses jogadores irão investigar, junto com o Junto Ortei, Jun Ortei, na verdade, uma organização misteriosa conhecida como Sindicato Imortal. E nós devemos revelar as identidades dos seus membros, encontrar suas fortalezas e, por fim, descobrir quem é o cérebro por trás disso tudo. Essa organização está dividida em quatro partes e cada uma delas possui seu próprio capitão. E cada um deles, né? Cada um desses capitães aí possui itens específicos para os jogadores. Além disso, ainda existem 18 membros do sindicato que você pode eliminar ou até mesmo usar ao seu favor, induzindo a atrair esse sindicato. Dentro das novidades, podemos destacar o novo sistema de criação, né? Que foi totalmente reformulado. E os refúgios, né? A favor e decorações também, né? Que agora são compartilhados entre ligas. É, galera, o bagulho tá ficando muito bom lá no Petra Fosaya, que é um dos exclusivos, que era, né? Exclusivo, agora vai lançar pro Playstation. Mas é um dos jogos free-to-play que eu mais gostei, cara. É muito bom mesmo. Já fiz algumas lives aqui, é muito bacana. E também foram adicionados quatro novos mapas, né? Atlas, o Atlas do Mundo, né? Novas habilidades, marcas e estandardes. Ainda cinco novas cartas de adivinhação. E por fim, ainda foram adicionados quinze novos itens únicos, com ainda mais opções de customização. Cara, se você não conhece Petra Fosaya, é um jogo... Se você nunca jogou Diablo, aí fica complicado, né? Porque o que eu vou falar aqui é parecido... O Petra Fosaya é parecido com Diablo 3. É, uma pesquisa... Antes do jogo ser lançado, você tem bastante tempo, se você não me engano, você já tem mais de um ano... É... Eu não fazia notícia aqui ainda no canal. Quando eu tava pesquisando sobre o jogo, né? Sobre o lançamento dele, tava no beta, pesquisando sobre ele. Jogadores do Diablo 1 e 2 falaram que Petra Fosaya é melhor que o Diablo 3. Não entendeu? Vamos lá, Diablo 1 e 2, 2, né? São melhores que o 3, né? Que o 3 abordou uma outra parada aí, abordou um pouquinho diferente. E o que que eles falaram? Jogadores que são fãs da franquia, que jogaram 1 e 2, falaram que o Petra, Petra Fosaya é o melhor que o Diablo 3. Ou seja, você vai jogar uma coisa melhor que o Diablo 3 grátis. Cara, é muito bacana. E lembrando que vai ser lançada lá pro Playster. Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais uma notícia. Se gostou do seu like, seu comentário, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Lembrando que se você é inscrito aí, cara, não tiver o sininho, não perca mais tempo porque é grátis. É, cara, pô, se você ativar o sininho, você não vai precisar pagar se caso um dia o YouTube cobrar, né? Vejo vocês no próximo vídeo.